Vai, vou continuar. Caralho, estraguei meu trabalho. Um colega... Vem cá, é o Lobotã? Deixa eu ver se é mesmo. Um colega de trabalho que você atura por obrigação. Um colega de trabalho que eu aturo... Blogueirinha, óbvio. Não tá com um chulé, não. Toma, trouxa. Toma, toma. Deixa eu ver se é mesmo. Eu quero ver se é mesmo. Comprou, Los Angeles? Comprou mesmo? Com que dinheiro? O teu da tua mãe. Vai, vai, vai. Um colega de trabalho é blogueirinha? Uma blogueirinha. Tá. Um famoso que estaria na sua lista de cima e der mole. Eu posso pegar mesmo namorando. Meu Deus, não. Não vai namorar nem fodendo. Tá, mas um que estaria. Como assim? Um que estaria na sua lista... Não, não, não entro nessas coisas nem fodendo. Nunca? Não, nem fodendo. De maneira nenhuma? Nem fodendo. Um Jason Derulo. Então tem que comer um chicletinho. Não, não pegaria o Jason Derulo. Não. Que horror. Um casal que você estragaria sem peso na consciência. Nossa, eu não estragaria nenhum casal, não. Não gosto dessas coisas, não quero que faça comigo. Tá, então alguém que tá solteiro que você pegaria. Gente que tá solteiro que eu pegaria? Quem que você quer que eu faça? Alguém que você pegaria. Ah, não. Você, Sofia. Tô suave. Não. Tô... O solteiro que eu pegaria eu já peguei. Quem? Quem o quê? Quem foi o solteiro? Eu vou falar todos os nomes. Ah, alguém que você pegaria que você já pegou. Não, não vou falar. Não vou dar essa moral. Tá vendo? Pede pra fazer as perguntas e não responde nada. Pede pra fazer as perguntas e não responde nada. Não acho que você tá se achando, não. Vai dar moral. Não, não é. Sabe se a pessoa vai querer te pegar? Eu já peguei. Tô falando fudar, mas dá moral de falar. Ah, você não quer dar moral pra pessoa. Não deu certo? Não deu certo? Alguns não, e alguns não. Quem é o cara que você acha que é o mais gostoso que você já pegou na vida? Tipo assim, o mais gato? Você sabe quem é? Os que eu sei, eu acho feio. Não, você acha... Eu acho que eu... A gente sabe. Uma das pessoas que eu mais conheço ultimamente. Que eu acho muito gostoso. Quem? Ah, não vou falar. Ah, caralho, Luiza! Será que eu falo? Fala! Não vou falar não, vou falar não. Vamos, amiga. Vamos viralizar? Quando deixa abaixo. Vamos viralizar? Vamos? Não quero viralizar assim. Não, que viralizar? Conta pra gente, pelo amor de Deus. Uma pessoa. Vai indo, vai. Deixa eu ir me soltando. Tu já pegou esse BBB? Já. Ai! Quem foi? Ó, não precisa falar, tá? Mas só me confirma se foi da edição. Vai, vai, vai. Cara, eu não faço essas coisas. Nunca conto as coisas. Vai, fala. Foi da última? Da última? Da última? Nossa, eu ia ser legal com ela, que eu ainda ia falar. Foi da edição 18 pra cá. Ah! Qual é a última? Ah! 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 Que fofoca. Eu lembrei de uma fofoca. Tu pegou o PA? Ah! Tu pegou o PA? Não, não vou falar. Não, não vou falar. Tu pegou o PA? Tu pegou o PA? Eu não falo de... De... De BBB. De... De BBB. Eu não falo de... De BBB. Ficou nervosa. Não falo dessas coisas, gente. É, gente. Eu não falo dessas coisas, gente. Pelo amor de Deus. Não, gente. Não tem nada a ver. Nossa! Eu daria pro PA também. Vai. Não, gente.